Música Durante uma manifestação realizada em São Vicente, na sequência da detenção do advogado Amadio Oliveira na cidade da Praia, que foi detido segundo as autoridades judiciais para segurar a sua presença no julgamento, o líder do movimento independente Socolis pediu soluções para a justiça cabo-verdiana. O porta-voz diz que esta manifestação é uma iniciativa cidadã para demonstrar o descontentamento face à situação da justiça. É uma iniciativa para demonstrar, de facto, a indignação dos cidadãos perante o estado da justiça. E aproveitando também, claro, a situação de Amadio nesse julgamento seu, foi uma oportunidade, uma janela de oportunidade para não bem demonstrar com mais força, de facto, não é que está contente que situação de justiça na cabo-verde, aliás, ninguém é que está contente. É impossível encontrar alguém contente com situação de justiça. Mas para isso é preciso cidadãos também demonstrar de forma que ninguém que duvidar que essa é uma situação grave e que tem que ser resolvido, que não apela a Presidente da República, ao Governo, aos próprios tribunais, para decidir, para resolver e para debater esse assunto e discutir. Discutir para encontrar uma solução, principalmente deputados que têm resolvido nenhum problema, se ficarem naquelas discussões estéreis, para começar a discutir justiça, justiça, pois vá, como amigos, à volta de um mês, a cada um te dá uma ideia, que é essa que tem servido a putados, que é para debater situações. Isto bate junto à ideia, brainstorming, que é o que não mexe ter para se derravar para frente, para não estudar em cabo-verde e não querer para se derra desenvolver. Para isso é preciso debater a justiça nesse caso e resolver, e já, é urgência. Apelo feito para que as autoridades resolvam a questão da justiça, que, segundo o porta-voz do grupo, está numa situação grave. O caso Amadia Oliveira continua na ordem do dia, com várias reações à volta do assunto, e hoje prosseguiu o segundo dia da audiência no Tribunal da Comarca da Praia.